Onde é que ele está? Está aqui outro. Trackei. Bora, bora, bora. Agora está aqui outro gajo outra vez. Ed. Não, olha, não esqueça, estamos a jogar quase em salto. Ah, não, não, baixo não. Morre! Para a esquerda. Oito. Oito. Ai, esqueci de pôr o ecrã em grande. Ih, não, não. Fale-se. E eu vou dar outro. Vamos, guarda a minha, guarda a minha. Olha. Olha! Olha, morreu alguém! Venda a choice, Nicky é o MP5, obrigado! Lançar, só! Obrigado! Tem gente aqui! Toma, toma Tiago, toma Ah, nice Vi que ele é um MP5 Já tenho uma Preciso de arma Tiago O que é ele? Tem que ir um MP5 É um MP5 Oi, 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 já vi Andou, andou Ah, não é by-secha né? Nossa São dois pelo menos A gente vai lutar contra eles Não é nada, há mais gente aqui a TAP-C Mais um Ou dois É o TAP-3 lendário Moveu É, não tem mais TAP-C Ele está a aproveitar a máscara Eles estão aí para aí, estão aí para vocês Deus dar o double jump para subir para aqui Está aqui por baixo também Já é Dá-se o double jump para aqui não é? Não consegue O Zogo sabe para baixo também Está aqui Obrigado Olha o gajo, olha o gajo, olha o gajo Tiago Só para o apelhar ou algo? Está aqui, está aqui Tem um gajo atrás de mim Você é que jogou a minha cabeça? Tiago Ah, estão por debaixo de mim O que? Vou subir mais Está para baixo sim Dei-lhe três tiros Ok Consegues subida? Ai, eu dou-lhe só para baixo já Fica tudo Não, 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 não houve nada Estamos nós mais seis Mais sete Por baixo também É Consegues chegar para cima? Estou forte na cidade Estou forte na cidade Puta Ele se mexe para o atalhar Precision Ander-lhe Não, 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 não Ander para aqui, ander para aqui Tranquilo Boa, boa, boa Olha o gajo agora, Douglas Eles têm origem Oi, vem Vem de lado da frente E atenção por baixo, não é? O Douglas tem um de cima Tiago, estão por baixo sim Olha o gajo Gajo, gajo Douglas, a gatekeeper e o gajo Na porta Olha aqui no cinema Está down Partilhar no duro Está atrás, atrás Na outra porta, na outra porta Está no lado de cima E o outro na outra janela Não sei, é bem, cara Eles não vão sair Também Tá? Oh Boa Dinheiro, dinheiro Do que você? 2v1v1 Anda para baixo, irmão Vocês estão 2v1 A gente vai... Máscara de gás? Ok Vamos rogul. Máscara de gás Estamos contra 1 contra 1 3 contra 1 contra 1 Olha, está aqui, está aqui. Está aí, está aí Está dentro do armazém Está dentro do armazém O que é isso? O que é isso? Eu vou dormir Tchau Lá é isso? Pai Eu vou dormir Eu vou dormir É difícil, mano. É difícil. É difícil. Que é o vento de baixo. Lá este vídeo ajudou, não é? As duas, ajudou. Eu sabia exatamente onde ele estava. É mongar esta.